Alô galera da Engenharia Clínica, eu sou Samuel Barros, Engenheiro Biomédico, atuando como Engenheiro Clínico na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, que em breve estará lançando o edital para 20 vagas de uma seleção temporária para o cargo de Engenheiro Clínico. Então, fica atento, nos próximos dias estará sendo publicado esse edital dessa seleção simplificada para atuar como Engenheiro Clínico na Rede EBSER, nos hospitais que fazem parte da Rede EBSER e que atuarão no enfrentamento ao coronavírus. Então, é importante que você fique atento ao edital que será lançado e acompanhe o canal para saber as regras que vão estar nesse edital. Provavelmente, esse edital deve contemplar análise curricular, ver a experiência do candidato, se ele já trabalhou com Engenharia Clínica, com quanto tempo ele já trabalhou, alguma pontuação pelo tempo de experiência de trabalho, provavelmente entrevista com gestores também, outro requisito importante também para avaliar o perfil do candidato, para poder trabalhar na Rede EBSER, nessa ação que está sendo desenvolvida para o enfrentamento ao coronavírus. Então, fica atento no canal, se inscreve e acompanha, que em breve vai ser publicado o edital da seleção simplificada para o cargo de Engenheiro Clínico na Rede EBSER. Obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto